Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monito Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Bruno G. Guimarães e o seu livro Apenas um Diário no Fim do Mundo. Bruno G. Guimarães mora em São Paulo, é empresário, tem 35 anos, é casado e seu escritor favorito é Tolkien. Já o seu livro, chamado Apenas um Diário no Fim do Mundo, acompanha a história de Rafael, um jovem que junto com seu melhor amigo, Otávio, se mudam para a capital de São Paulo com o objetivo de cursar a tão sonhada faculdade de jornalismo. Mas nem tudo são sonhos nessa aventura. Na verdade, está bem longe de qualquer coisa ser um sonho. Desde sua chegada na capital, os amigos perceberam que sua nova vida não seria nada fácil. Desde assaltos, extorsão por conta de taxistas, até encontrar um lugar para ficar, os problemas e dificuldades rodeiam a dupla. Isso tudo, claro, antes do mundo acabar. Depois, então, bom, digamos que o próprio Rafael relata bem essa história em seu diário. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Apenas um Diário no Fim do Mundo. Abre aspas. Alcancei o prato. Esperava uma pasta cinzenta e pegajosa, como costumava ver em situações semelhantes, em filmes. Mas fiquei surpreso como estava enganado. Era uma maçã, uma banana, um yakute e alguns bombons sonham de valsa. Que diabos estava acontecendo ali? Fui sequestrado pelo bando de jimlin, um anão e mantido em cativeiro em um quartinho sujo e úmido durante um apocalipse de zumbis nos túneis do metrô de São Paulo? Honestamente, não sei qual parte seria mais estranha e bizarra. Naquele momento, pensei que daquilo tudo, a parte mais estranha era mesmo a pequena garrafinha de yakute na minha mão. De longe, fecha aspas. Com sessenta e cinco avaliações positivas e cinco estrelas na Amazon, o livro está à venda por vinte e nove reais e noventa centavos e o e-book por cinco reais. Além disso, você pode lê-lo pelo Kindle ilimitado. Lembrando que o livro foi escrito em conjunto com outro autor chamado Matheus M. Marques. Vale ressaltar que essa não é a única publicação do autor que tem outros livros publicados. Entre eles, A Beira do Abismo e meu nome é Amarelo. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é bruno__autor, o Facebook bggautor ou o site brunoautor.com.br. Muito bem! Livro falar do escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui as indicações do mês. Nossa primeira indicação é o IG no TikTok, autora Grazi Gonçalves. Com mais de 10 mil seguidores, o IG divulga livros através de resenha escrita e por vídeo, motivos para ler e muito mais. Siga pelo TikTok. A segunda indicação é o IG, Joyce Vianas Underline. Seu livro divulgado através de resenha, Reels, Story e muito mais. Siga pelo Instagram. Nossa terceira indicação é o IG, ponto da, ponto do Instagram. Seu livro divulgado por resenhas, avaliação na Amazon, espaço do autor e muito mais. Siga no Instagram. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.